Você aí, acredita em tudo que vê na internet? Cuidado com as fake news! Vamos falar sobre as fakes e verdades. Ouvi dizer que B12 é indicado somente para carro velho. É verdade? Fake! O Bardal B12 Plus é um pacote de aditivos balanceado, que é compatível com todos os tipos de óleo. Mineral, semissintético e sintético. Depois que seu motor já está bem usado e desgastado, ele vai proteger daí para frente. Agora, se você utilizar deles de novo, ele vai proteger mais, muito mais. Eu uso o B12 Plus na minha moto, porque a passagem das marchas fica macia. Verdade! O Bardal B12 Plus pode ser colocado a 10% que não interfere na lubrificação do sistema de transmissão e embreagem. Evitando assim patinar e também o desgaste. Para isso, nós temos na embalagem de 90 ml, especialmente para motocicletas, que possuem o mínimo de 1 litro no volume do cárter. O Bardal B12 Plus engrossa o óleo. Fake! Na verdade, ele tem o melhorador do índice de viscosidade. Isso faz com que o lubrificante trabalhe melhor, principalmente em altas temperaturas, sem afinar. Isso pode ser verificado no contrarrótulo do produto, no item composição. B12 é a mesma coisa que o condicionador de metais. Fake! Bardal B12 Plus é um pacote de aditivos que traz vários benefícios, entre eles, detergente, dispersante, antioxidante, melhorador do índice de viscosidade e também o antispumante. Ele é o único produto aprovado no rigoroso teste da sequência 3F. Um teste realizado em laboratório, no motor GM 3.8 V6 a 3.600 RPM. E durante 80 horas. Esse B12 da Bardal vicia o motor do carro. Fake! Bardal B12 Plus cria uma película de atração polar, aderindo à superfície, reduzindo o atrito e o desgaste. Quando você deixa de utilizar, as moléculas perdem energia e você volta a escutar aquele barulho de metal com metal. No rigoroso teste da sequência 3F, nós conseguimos comprovar essa redução em torno de 70%, assim como na demonstração da máquina Tinkem. Lembre-se de utilizar o óleo conforme recomendado no manual do fabricante. O Bardal B12 Plus deve ser adicionado na proporção de 10% a 20%, em motocicletas apenas 10%. Caso você ainda tenha dúvida, deixe seu comentário e você vai entender por que tudo anda bem com o Bardal.